Olá pessoal, como eu havia dito, então hoje nós estamos aqui com o Dr. Fausto, que é um médico pediatra que escreveu o livro Pai Sem Sacrifício, o modelo de paternidade de Abraão. Dr. Fausto, primeiro, muito obrigado por ter vindo aí, para nós batermos um papo, não só do livro, mas também da pediatria. Sim, eu agradeço o convite, a participação aqui com vocês. A pediatria é uma área muito especial dentro da medicina, porque é uma área generalista, que você vê de tudo, mas acompanha o ser humano num crescimento, no seu desenvolvimento, do zero aos 18 anos. E a ideia do livro foi justamente isso, tenho 20 anos de estrada. Antes, quem é Dr. Fausto? Eu deveria ter feito essa pergunta. Isso, eu sou filho do Marcos e da Lúcia, um casal lá de Assis, meu pai faleceu há pouco tempo, minha mãe ainda está com a gente aí com 71 anos. Sou casado com a Juliana, dentista, eu sou pai do Rafael e do Vinícius, né, que tem, o Rafael vai fazer 14 anos, Vinícius 10 anos. Fiz faculdade em Marília, na Famema, na Faculdade de Medicina de Marília. Fiz pediatria em São Paulo, na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo. E depois voltei para Marília, onde trabalhei lá, 6 anos, tanto na Unimar, na Universidade de Marília, quanto na Famema. Tive nas duas instituições lá. E há 13 anos eu vim para Itaí. Estou em Itaí há 13 anos e agora há uns 3 anos aqui também, em Avaré, ajudando o pessoal aqui na Santa Casa, com consultório também em Itaí. Aguentando o Miguel. Aguentando o Miguel. Aguentando o Miguel. Eu sempre falo aqui, o Miguel sempre fica bravo depois, que para conversar com o Miguel eu tenho que falar assim para ele, fala em letra de forma, senão você não entende. Isso. E daí o livro? O livro foi justamente dessa vivência que a gente tem de comunicar muito com as mães, né, o pediatra tem muito acesso às mães. E uma coisa que tem me preocupado bastante, Wagner, é que a gente tem percebido, hoje, a principal causa de morte de crianças, na faixa etária dos 10 até os 24 anos, os jovens, já é a causa externa. Ou seja, já é a violência, já é resultado de violência, de homicídio, de suicídio. São causas muito drásticas, muito perigosas. Então o pessoal fica muito perdido. Ah, tem um caso de meningite, todo mundo fica preocupado. Mas as nossas crianças e adolescentes, hoje em dia elas morrem de causas, de não doenças, mas de causas relacionadas à vida social. E quando eu fui estudar um pouco sobre isso, me chamou muito a atenção que os menores abrigados em instituição, tipo Fundação Casa, 76, 78, 80%, dependendo do estudo, mostram que eles não tiveram uma convivência com pais. Apenas 4% das crianças abrigadas foram criadas pelo pai sem a mãe. Então isso me chamou a atenção, foi um dado que me deixou muito curioso. Peraí, então se o sujeito vive com o pai, ele tem menos risco de estar preso? E daí a gente foi estudar um pouco sobre isso, foi perceber que alguns estudos mostram a ausência do pai contribui muito para a menina desenvolver uma vida sexualmente ativa, uma gravidez precoce. Então são dados muito importantes. E isso me levou a motivar a olhar. E daí eu pensei, nós precisamos de um modelo. E daí como cristão a gente foi procurar na Bíblia. E um modelo que chama muita atenção é a história de Abraão. Abraão tem lá o chamado por Deus para sacrificar Isaac, o sacrifício não acontece, por isso o nome do livro Pai Sem Sacrifício. Mas a gente trabalha características da vida de Abraão que são aplicáveis hoje. Por exemplo, uma expressão que tem no texto da Bíblia que se repete, a única expressão que se repete, é que Abraão e Isaac caminhavam juntos. Abraão e Isaac caminhavam juntos. Isso mostra a importância da nossa convivência. Então a gente desenvolveu temas relacionados a isso. A obediência, a humildade, a questão da fé, a questão de conviver, que a gente chama aí de discipulado, que é o nome que se dá mais na área da fé. Mas do pai estar presente e convivendo com os filhos. Porque às vezes o pai também está dentro da casa, mas hoje em dia com a tecnologia, os nossos filhos, a gente não sabe o que os nossos filhos estão assistindo a dois metros, três metros, quatro metros de distância. Antigamente, na nossa infância, lá atrás, o pai controlava o canal que você assistia, o horário que você ia dormir. E hoje está muito mais diluído isso. É uma característica da pós-modernidade, essa fluidez. Mas, por um lado, a gente está criando uma geração muito distante da outra. E esse choque de geração e essa ausência do pai vai ter um impacto muito negativo socialmente falando. Então a gente achou por bem escrever algumas ideias, algumas coisas que vieram ao coração. E estamos divulgando e já temos uma aceitação relativamente boa. A editora já está pensando em fazer a segunda edição. E em pouco tempo que lançou, a gente tem tido uma boa aceitação, porque é um tema pertinente. Muito. E é interessante, e é o que nós estamos vivendo no dia a dia, né? Não é uma história que ouviu contar. Não, não. A ideia da história, de pegar uma história bíblica, a gente tem que ter um modelo, né? A vida da gente é assim. E o que a gente tinha há duas, três gerações atrás era aquilo. O avô ou o bisavô que contava história para o avô, que depois contava história para o pai. Havia uma tendência das famílias persistirem na mesma profissão. Então havia um acompanhamento, um crescimento juntos. E hoje não, né? Aleatoriamente, abri aqui, importante. Vivemos tempos muito, muito agitados. Nunca na história da humanidade tivemos tanta informação disponível. E vimos tanta coisa acontecendo. Ao mesmo tempo, parecemos meio perdidos neste oceano de dados e informação. Sim, isso é a realidade, né? É a realidade. Na nossa área médica, a cada seis, sete anos, você duplica o conhecimento. Então é impossível para um médico hoje, eu estou com 20 anos de formado, saber de tudo o que aconteceu na minha área nesses 20 anos, né? Porque está muito rápido. Mas isso a gente tem se perdido. E também a questão do feminismo, da pós-modernidade. O homem está muito perdido sobre o seu papel dentro de casa, né? Porque antes o pai era o provedor, aquele que trazia o dinheiro, a mãe cuidava da educação e o pai mandava. A coxa, a sobrecoxa do frango ficava para o pai, que ele mandava, né? E o resto do frango dividia com os filhos. Hoje não. Hoje nós temos crianças que decidem tudo. E isso gera uma carga emocional muito, muito pesada às crianças. Nós temos visto crianças extremamente aflitas, depressivas. E isso tem resultado em jovens que depois acabam se procurando suicídio, caindo em drogas. Então é importante a gente resgatar a figura paterna, não no sentido de ser uma autoridade carrasca, mas de ser uma autoridade em casa, de ter sua voz ouvida. E respeitado, amado. Então a gente dá essas dicas e a ideia foi essa, trabalhar esses conceitos que são importantes para o pai, para ele ter presença e ter resultados. Uma coisa que eu até relato no livro e eu percebi no dia a dia. Defini assim com a minha esposa que eu ia ter um momento de uma hora com cada filho na semana. E o meu filho mais velho sempre foi um aluno bom, um bom aluno. Mas quando a gente começou a conviver esse, ele ter essa uma hora garantida com o pai na convivência, as notas dele melhoraram muito. Ele passou de ser um bom aluno para ser um aluno muito bom. A gente começa a perceber no dia a dia, melhora. A criança fica mais tranquila. Ele estava sofrendo um pouquinho de bullying, já está tranquilo, não se preocupa mais com o que os colegas estão falando. Por quê? Porque se sente amado. Então é na casa que começam as mudanças. Eu acredito que a gente precisa de um mundo melhor. E a gente precisa de um mundo melhor fazendo, sendo melhores pais para terem filhos melhores que possam, com a sua vivência, mudar o mundo. No próximo bloco, nós continuaremos conversando com o Dr. Fausto e ele vai responder a seguinte pergunta. Por que os pais não acompanham as mães no pediatra? Aguarde. Aguarde. Obrigado.